Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a este vídeo. Então, eu vou tirar uma dúvida que algumas pessoas sempre perguntam, alguns clientes do Espaço Recrise, ao realizar o atendimento de mesa radiônica quântica aqui do Recrise. Eles perdem, ficam com dúvidas. E, Dineia, posso fazer a mesa novamente? Já passou 30 dias, 20 dias, já passou um mês, 60 dias, posso fazer uma mesa novamente? Então, você fica com dúvidas. Quanto tempo eu devo ficar sem fazer? Será que eu já posso fazer? Será que eu não posso fazer? Então, vou tirar esta dúvida aqui. Se esta também pode ser a sua dúvida, que você quer realizar este atendimento comigo, já esclareço aqui. Tá bem? Então, eu sou Dineia Rumit, terapeuta holística, operadora de mesa radiônica quântica pelo Espaço Recrise Online. Então, vamos lá. Quando você faz uma mesa, um tratamento de mesa radiônica quântica, a Recrise, aqui comigo, existe, sempre no final do tratamento, eu sempre pergunto na mesa, para a própria mesa responder isso, né? Ela não fala, mas é como se falasse, ela responde, né? Se você deve fazer um tratamento contínuo, em quanto tempo, quantas vezes, né? Então, algumas pessoas têm isso, a mesa orienta a fazer esse tratamento tantas vezes, dentro de quanto tempo. Outros não. Aqueles que a mesa não orienta, eu sempre pergunto, pode fazer sempre que a pessoa quiser, que estiver pronta para fazer, quiser fazer novamente? Sim. Então, como funciona isso? Você fez um tratamento, sempre que você sentir, nossa, eu tô sentindo que eu queria fazer novamente o tratamento, será que eu já posso fazer? Então, é o momento. Você sentiu na tua intuição, veio essa ideia? Então, é o momento de você fazer novamente esse tratamento, sim, tá? Comigo, nos tratamentos que são realizados comigo, tá? Os operadores, outros, eu não sei, mas eu defino dessa maneira, né? A mesa sempre vai me ensinando e me fazendo evoluir e eu sempre vou passando para vocês. Tudo sempre pode mudar, porque a evolução vai sempre evoluindo, né? Bom, aí então a pessoa fica, tá? Posso fazer cada 30 dias? Sim. Olha, existem clientes que fazem todos os meses, um por mês, um por mês, tá? Um tratamento por mês. Nossa, mas por que é assim? Porque a pessoa quer, porque a pessoa gosta, porque a pessoa se sente bem, né? Outras pessoas fazem a cada 60 dias, outros fazem a cada 90 dias, outros quando sentir, ó, ai, agora eu não tô muito legal, eu quero fazer de novo, faz de novo. Outros fazem os tratamentos recomendados, orientados, conforme a mesa orienta. Outros fazem lá cada 6 meses, cada 3 meses, uma vez ao ano. Isso é da escolha de cada um realmente, né? Mas algumas pessoas realmente fazem uma vez por mês, alguns clientes meus. Por quê? Porque querem manter sempre a sua vibração bem. Mas não é demais ou de menos? Veja só, quando você está buscando crescimento, expansão de consciência, melhorias de vida, não é demais fazer uma vez por mês. É excelente, por quê? O nosso pensamento, nossos sentimentos, os acontecimentos da vida, às vezes baixam as nossas vibrações, desequilíbrios, os nossos chakras, nós ficamos com medos, com crenças limitantes, que vem à tona de novo, com situações que desencadeiam, que não nos deixam bem. Então, fazer uma vez por mês, você está limpando tudo isso, desprogramando essas vibrações negativas, maléficas, esses estresses do dia a dia, essas coisas que são emanadas, enviadas por ciúme, por inveja, ou qualquer outra energia que você está vivenciando no seu momento. Então, desprograma toda essa energia ruim, traz toda uma energia positiva, divina, benéfica, para que te harmonize, para que você fique bem, e ainda pode focar nas suas metas, realização e concretização de suas metas, ajudar a materializar e manifestar os seus sonhos, seus desejos. Então, ajuda e contribui muito para a sua expansão de consciência, para o seu crescimento, desenvolvimento e melhora de vida em todos os sentidos. Então, eu super recomendo realizar sim, uma vez por mês, o tratamento de mesa radiônica quântica aqui do Recris, tá bem? Também vou falar aqui sobre, já que eu estou falando sobre isso, vou falar aqui como é que é esse tratamento que a mesa define aí para realizar. Bom, às vezes a mesa diz, olha, você precisa realizar mais um tratamento dentro de 30 dias, dentro de 60 dias, mais dois tratamentos dentro de 90 dias, 75 dias, algo assim, tá? E aí, ou diferente disso, mas ela indica. Por que que isso acontece? Porque às vezes a pessoa dentro da situação que ela começou a tratar, existem coisas bem profundas. Então, ela tirou uma primeira camada de situações que tinha, mas às vezes tem que trabalhar mais profundo naquelas situações. Então, ela indica que a pessoa, dali tanto tempo, faça mais um, dois, três, quantos a mesa indicar tratamentos. Então, é como se ela tomasse um... Ela vai ao médico, né? A gente não vai ao médico, às vezes vai lá e o médico diz, olha, toma esse remédio daqui 60 dias, volta aqui para mim ver como é que você está, ver se a gente troca essa medicação. Seria mais ou menos assim para você entender melhor, né? Então, você tomou essa ativação energética que é ativada na hora, você começa a trabalhar, começa a atuar essa energia em você. Então, daqui um tempinho, você precisa reforçar essa energia para que você continue fluindo e as coisas melhorem aí na sua vida. Aí, é um novo tratamento, onde a gente dá uma olhada para aquilo que não melhorou, para aquilo que precisa melhorar e todo o momento presente da pessoa. Então, faz todo sentido, todos os clientes que eu tenho indicado, que a mesa tem indicado, que devo fazer esse tratamento contínuo, tem feito e tem resultados fabulosos a cada vez, cada vez melhor. Tá bem? Então, tiradas as dúvidas aqui. Quanto tempo eu devo fazer a mesa de novo? Posso fazer? Eu já fiz um mês passado, pode fazer de novo? Pode? Posso fazer agora? Estou sentindo que eu estou precisando? Olha o barulho, gente. Deixa eu passar. Posso fazer agora? Estou sentindo que estou precisando de novo? Pode, né? Então, faça sim. Quando você sentir que está na hora, que precisa, que as suas vibrações baixaram, volta a fazer para você se manter em alta de novo e a vida fluindo, tá bem? Ou conforme você sentir que é melhor e se for indicado pela mesa, procure seguir que vale a pena, tá bom? Também, se você quer saber, ai, Dineia, eu quero saber aí quanto tempo fica ativo o tratamento. Tem um vídeo específico aqui no canal de quanto tempo fica ativo o tratamento. Se tem tempo indeterminado ou é tempo indeterminado, determinado, tem ou não tem? Então, assiste esse vídeo para você saber melhor, tá bom? Fiquem bem. Aqui embaixo na descrição, link de inscrição para o tratamento, para saber sobre outros tratamentos aqui do Recrise. E até mais. Curta o vídeo, se inscreva no meu canal. Namastê.